Calil, o senhor já foi, em algum momento, inimigo do presidente Lula na política, né? E hoje vocês caminham para essa aliança. Eu queria saber se o senhor foi convidado para o casamento do presidente Lula e como que está essa amizade hoje? Não, eu nunca fui inimigo dele, não. Claro que eu não fui convidado, foram 150 convidados. O senhor gostaria de ter sido? Claro que eu gostaria, qualquer casamento com boca livre é bom, né? Mas o caso é o seguinte, eu nunca fui inimigo do presidente Lula, eu nunca falei uma palavra desrespeitosa, aliás, nem com o presidente Lula, nem com o presidente Bolsonaro, vamos deixar muito claro. Eu tenho divergências e tive com os dois, né? E tive com os dois e respeito os dois. Eu, quando falei que não queria que colasse a estrela do PT no meu peito, era porque o presidente Lula estava na televisão fazendo campanha para a prefeitura de Belo Horizonte contra mim. Então, não tem erro. Nós fomos adversários políticos, né? Agora, eu sempre respeitei. Antes do acordo, eu disse em quem eu votaria no primeiro turno. Então, eu tenho um conforto muito grande por forma de pensar. Então, eu tenho um conforto muito grande por aqui.